Lugares proibidos No escuro com você na cama Eu gosto do não Se você diz não viver sem mim Eu gosto de tudo Tudo o que traz você aqui Eu gosto do nada Nada que te leve para longe Eu amo a demora Sempre que o nosso beijo é longo Adoro a pressa Quando sinto sua pressa Em vir me amar Venero a saudade Quando o era está pra terminar Baby, com você já, já Mande um buquê de rosas Rosa ou salmão Versos e beijos E o seu nome no cartão Me leve café na cama amanhã Eu finjo Que eu não esperava Gosto de fazer amor Fora de hora Lugares proibidos com você na estrada Adoro surpresa Fora de hora Lugares proibidos com você na estrada Lugares proibidos com você na estrada E de telefone E de telefone E do outro lado é sua voz Adoro a pressa Quando sinto sua pressa Sem vir me amar Venero a saudade Quando o era está pra terminar Baby, com você Chegando já Lugares proibidos com você na estrada Lugares proibidos com você na estrada